Ô novinha tu é bonita, ô novinha tu me chega Que casgaceta por cima da pica Que casgaceta por cima da pica Ô novinha tu é bonita, ô novinha tu me chega Que casgaceta por cima da pica Que casgaceta por cima da pica Joga, 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 joga o bumbum pra mim Joga, 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 joga o bumbum pra mim Joga, 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 joga o bumbum pra mim Joga, 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 joga o bumbum pra mim Então, então, Kika, relaxa na piroca Se solta, rebota e com a buceta vai contrair É minha rola, encanta, mas só chota Tu goza, se empolga e joga periquita pra mim Hoje eu quero putaria com um pouquinho de sucessagem Eu quero fuder mais tarde se você mamou na vã Desculpa, eu tô pro crime Eu vou mamar na limousine Eu vou mamar na limousine Hoje eu quero putaria com um pouquinho de sucessagem Eu quero fuder mais tarde se você mamou na vã Desculpa, eu tô pro crime Eu vou mamar na limousine Eu vou mamar na limousine Rona, rona vinha, tu é bonita Rona vinha, tu me chega Kika as gassetas por cima da pica Kika as gassetas por cima da pica Rona vinha, tu é bonita Rona vinha, tu me chega Kika as gassetas por cima da pica Ela que casga, senta por cima da pica Joga, 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 joga o bumbum pra mim Joga, 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 joga o bumbum pra mim Joga, 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 joga o bumbum pra mim Joga, 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 joga o bumbum pra mim Então, então, Kika, relaxa na piroca Se solta, rebola e com a buceta vai contrair É minha rola, então, a sua chota Tu goza, se empolga e joga periquita pra mim Hoje eu quero putaria com um pouquinho de sucessagem Eu quero fuder mais tarde se você mamou na vã Desculpa, eu tô pro crime Eu vou mamar na limousine Eu vou mamar na limousine Hoje eu quero putaria com um pouquinho de sucessagem Eu quero fuder mais tarde se você mamou na vã Desculpa, eu tô pro crime Eu vou mamar na limousine Eu vou mamar na limousine